Eu ando pelo mundo, e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito de dois lados, de um lado, eu gosto de opostos Escolho meu nome, me mostro, eu canto para quem virou fila Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle, cadê vocês? Eu ando pelo mundo E os meus amigos cadê? Cadê vocês? Minha alegria, meu cansaço